Oi gente, boa noite, dia 7 horas, dia 5 horas, boa tarde. Bom, hoje eu vim falar para vocês sobre como o GitHub Projects ou projetos do GitHub em português brasileiro pode te ajudar nos seus estudos. Me apresentando para quem não conhece, eu sou a Camila Santos, mais conhecida nas redes como Camila Code, que é o nome do YouTube e do Instagram, que eu sempre falo de programação, carreira em tecnologia e tudo mais. Atualmente eu sou tech lead na Zupa Innovation e desenvolvedora especialista em Java. Sou Microsoft MVP, que é o Prêmio Most Evaluable Professional na categoria de Developer Technologies há 3 anos. E também sou co-organizadora de 3 comunidades, da Omakers Code, da DevJava Girls e do Perifa Code. E recentemente também virei instrutora na Linux Chips com o curso de Complicando Java Spring. Mas, começando bem do começo, o que o GitHub tem a ver com a organização? Só confirmando, quem aqui já usou GitHub alguma vez? Eu sou aquela palestrante que vai pedir para vocês levantarem a mão toda hora, tá? Então, já se acostuma. Quem aqui trabalha como desenvolvedora ou desenvolvedora? Tá, grande parte. Bom, para quem não trabalha ou para quem nunca usou GitHub, né? Que sempre passa alguém ali que não levantou a mão. GitHub é uma plataforma que a gente hospeda nossos códigos fontes e o Git é o sistema de versionamento. Mais para frente vai ter um slide explicando isso. Mas, o GitHub a gente já usava bastante para a gente controlar nossos projetos pessoais, controlar nossos projetos de empresas. Então, por exemplo, na minha empresa... Na minha empresa não, na empresa que eu trabalho... Quem dera fosse minha, né, gente? Na minha empresa que eu trabalho, a gente hospeda nossos códigos dentro do GitHub. Então, todos os projetos, os microserviços que a gente tem lá, micro fontes e tudo mais, ficam dentro do GitHub. E aí, o GitHub começou a lançar novas funcionalidades e uma delas, que eu acho que lançou ano passado, retrasado, sou péssima de datas, é o GitHub Projects, que ele veio para ajudar a gente com a organização além do código fonte. Então, a gente já usava o GitHub para hospedar nossos códigos, para organizar o nosso código, basicamente. E o GitHub Projects, ele veio para ajudar a gente a organizar as demandas dos nossos projetos e as demandas da nossa vida. O que você quiser colocar ali para organizar, você consegue. E o tema dessa palestra é que a gente também vai conseguir organizar os nossos estudos, especificamente. Então, começando do começo, não é uma coisa que eu sempre prezo nas minhas palestras, é deixar todo mundo na mesma página. Então, quem já é dev sênior, quem é iniciante, quem nunca mexeu com o GitHub, também vai entender o que eu estou falando aqui. E quem ficar com alguma dúvida, pode perguntar também. Se não quiser perguntar aqui, pode perguntar depois na DM. Primeiro de tudo, o Git não é GitHub. Eu vejo que tem muita essa confusão de tipo, Ah, Git e GitHub são a mesma coisa. Ah, Git é similar ao GitHub. O GitHub é um produto do Git. São coisas diferentes, porém complementares. O Git, como eu tinha dado spoiler antes, ele é um sistema de versionamento. Então, no sistema de versionamento, a gente versiona. O que isso significa no mundo da programação? A gente vai ter várias versões diferentes de um mesmo código. Então, por exemplo, a versão que eu estou trabalhando vai ser diferente da versão que a colega ali está trabalhando e vai ser diferente da versão que o colega ali de boné também está trabalhando. Então, cada um pode trabalhar na sua máquina com o mesmo código em momentos diferentes e em estados diferentes e controlar se eles querem salvar esse código, que é o que a gente chama de comitar, se eles querem descartar essa alteração. E essas alterações podem ser unidas posteriormente também. E o GitHub, o que é que ele é? Ele é onde a gente hospeda todos os códigos, utilizando o sistema de versionamento Git. Então, além do GitHub, a gente tem outras plataformas de versionamento de código e hospedação de código, hospedagem de código, como o GitLab, o Bitbucket e vários outros. Mas como aqui o foco é o GitHub, eu vou focar no GitHub, que todas essas plataformas utilizam o Git como um sistema de versionamento ali por debaixo dos panos. Então, o Git é totalmente open source, a comunidade usa. Foi o carinha lá que criou o Linux, que criou ele também. Provavelmente para versionar o Linux, né? Porque, pelo amor de Deus, imagina versionar o Linux que via pacotinho no pendrive ou disquete, né? Acho que nem existia pendrive na época do Linux. Mas, enfim. E aí, depois disso, outras empresas começaram a fazer plataformas que utilizam o sistema Git por debaixo dos panos. Ai, passou dois. E aí, o que é um repositório? O repositório, para quem nunca viu, é uma pasta onde a gente hospeda alguma coisa. Então, eu costumo dizer que o repositório é como se fosse uma grande gaveta que a gente coloca o que a gente quer nele. Você coloca seus códigos bonitos ou não tão bonitos assim. Você pode colocar documentação, imagem, qualquer coisa você coloca num repositório. E o mesmo repositório pode ter diferentes versões de pessoas diferentes e estados e momentos diferentes do tempo controlado pelo meio do Git e hospedado no GitHub. E aí, a gente tem um outro conceito que é um aixo, que a gente vai ver quando a gente entrar na parte do GitHub Projects em si. Que um aixo, basicamente, em projetos open source, que são aqueles projetos que a comunidade inteira usa e também colabora, é uma forma de sinalizar que você está com algum problema para usar o projeto ou também que você precisa de algum tipo de ajuda, né? Então, ah, preciso de ajuda para identar a classe. Preciso de ajuda para fazer a documentação. É uma forma da gente usar a aixo. Mas, no contexto do GitHub Projects, que é o que a gente vai ver aqui na palestra, um aixo, basicamente, é uma forma da gente indicar que é uma tarefa que a gente vai colocar no board. Nossa. E aí, o que é um commit? Falei bastante de salvar alterações do código, versões diferentes de um mesmo projeto ao longo do tempo. Então, o commit, basicamente, é um carimbo que vai conter quem que alterou aquilo, quando que alterou, onde que alterou e o que que alterou. Então, basicamente, é quando quebra a produção, a primeira coisa que você vai fazer é olhar o commit e falar hum, foi a Camila que quebrou, olha lá, a culpa dela. Então, o commit, ele serve para a gente ter esse tracking de quem fez uma coisa boa ou uma coisa ruim no código. E a gente pode controlar se teve determinada alteração tal dia, se não teve. É uma ótima forma da gente saber o que que pode estar causando algum problema ou o que que trouxe alguma melhoria quando a gente subiu alguma implementação. E o que que é uma branch, né? Uma branch, principalmente, quando a gente trabalha em equipes de desenvolvimento, uma branch, ela pode ser definida como a ramificação de um mesmo projeto. Então, por exemplo, eu vou trabalhar na minha máquina, eu não vou, ou pelo menos não deveria, subir na branch e vem direto. Eu vou subir, tipo, na branch da minha tarefa. Então, eu, Camila, vou lá, crio uma branch direto, ah, história tal, número tal, estou adicionando um endpoint tal. Aí, a Natália vai lá e criou outra branch com, ah, vou adicionar esse botão aqui e vou fazer essa animação com CSS na branch da tarefa dela. E aí, cada uma pode trabalhar em momentos diferentes, no mesmo projeto, cada uma na sua branch, e uma ramificação diferente, e uma não vai atrapalhar a outra. E aí, vai chegar o momento que a gente vai juntar essas duas branches por meio de um processo que chama merge. O merge, basicamente, é quando a gente une duas branches no lugar só. Então, por exemplo, ah, eu terminei a tarefa que eu estou desenvolvendo, eu vou e faço o merge, muito provavelmente, para a branch develop. Ah, a Natália terminou a tarefa dela, ela vai e também faz o merge da branch dela para a branch develop. E assim, a gente vai seguindo com as branches mais para frente até chegar em produção, finalmente. Então, o merge é, basicamente, juntar a sua branch com outra branch ou juntar momentos diferentes de uma mesma branch, tipo, quando você está com o projeto na sua máquina há muito tempo, ele não está atualizado, tudo mais, aí você vai e quer baixar na sua máquina. Você vai lá, faz o merge da versão que está no repositório remoto, que é o que está lá no GitHub, com o repositório local, que é o que estava dentro da sua máquina. E o GitHub Project, finalmente, é assunto dessa palestra. O GitHub Project, ele é uma ferramenta do GitHub que serve para a gente controlar tarefas que a gente tem dentro da nossa aplicação ou para a gente organizar nossos estudos. E se hidrata, é importante. Então, ele foi criado há algum tempinho e, basicamente, alguém aqui já usou o Trello? Já usou o Gira? Eu falo de Gira, já muda o semblante, né? Trello, todo mundo fala, mó feliz Gira. Hum, aquela teste que eu deixei sem fazer. Enfim, basicamente, o GitHub Project é um Trello ou um Gira do GitHub. Só que aí, qual que é a grande vantagem? Você não tem que ter outra ferramenta por fora, você não tem que pensar em mil integrações via API, porque você já vai estar tudo ali dentro da ferramenta que você está usando. Então, a gente tem a ferramenta ali via roadmap, via to-do-list, que daqui a pouco eu vou mostrar se der tudo certo ali. Se não der certo, eu deixei print no slide, né? Se não der certo o meu live coding aqui. Então, a gente consegue controlar as nossas tarefas. Agora, a gente vai tentar ver na prática se tudo der certo. Calma aí. Tá, beleza. Esse aqui é o meu GitHub, inclusive, me sigam lá, por favor, eu sou legal. Tá, como que a gente começa a utilizar o GitHub Project para controlar os nossos estudos, que é afinal o assunto da nossa palestra? A primeira coisa é a gente ter um repositório para a gente controlar o que a gente está estudando daquele tema. Então, por exemplo, você está lá querendo estudar microserviços. Então, você vai lá e cria um novo repositório. Não, microserviços não. Vai, micro front-end. Eu sempre puxo para o meu lado que é back-end, não é foda? Micro front-end. Nem sei se eu escrevi a coisa errada. Perdão, estou aditando com a mão só. Micro front-end. Isso vai ser um repositório público. Aí, ok, eu vou depositar tudo com a estudar de micro front-end nesse repositório. Então, pode ser os códigos que eu fizer, pode ser resumo de algum curso que eu fiz. Tudo que for de micro front-end, eu coloco aqui. Aí, Camila, eu sou meio chata, ai, eu não quero deixar ali tudo público. Você pode deixar privado também, só para você, mas eu vou deixar público porque o open source é legal isso aí. Você ajuda os coleguinhas que também estão estudando. Aí, beleza, você criou o projeto para você hospedar tudo que tem de micro front-end. Ah, Camila, onde que entra o GitHub Project? Afinal, a palestra é de GitHub Project. Até agora você não mostrou o GitHub Project. O GitHub Project entra nessa aba aqui. Aí, só apresentando para quem nunca viu o repositório no GitHub, na aba de code, teoricamente, ficaria todos os códigos que a gente tem, mas por enquanto não tem nada. A aba de issues, como eu falei, vão ser coisas que você precisa de ajuda ou tarefas, para o nosso caso aqui. A aba de pull requests. Pull requests não tinha no slide. É a solicitação de você juntar um código com o outro. Então, basicamente, é você juntar o código que você está estudando agora com o código que já tem naquele seu repositório de estudo. GitHub Actions é para a parte de deploy. Então, no caso de estudo, a gente não vai usar, mas, por exemplo, você pode fazer deploy para alguma cloud, como é, Google Cloud, AWS e afins. O wiki é para a parte de documentação e aqui é mais as paradinhas de segurança que eu não vou entrar nelas. Mas vamos para projetos que é o nosso foco. Ah, Camila, beleza. Eu criei o meu repositório de micro front-end para utilizar, para controlar os meus estudos, mas como que eu controlo isso realmente? Eu vou na opção link a project, mas, no caso, eu vou querer criar um novo. Então, é New Project. Aí a gente espera um pouquinho. Clica de novo. Vamos, Fih. Carrega, por favor. Aí você escolhe qual que é o template que você quer. Este dá a opção de table, que basicamente vai ficar uma grande lista enorme de tudo que você está estudando ou de tudo que você vai estudar. Eu, pessoalmente, não curto muito porque fica muito lista, é chato. Tem a opção de roadmap, que aí é tipo, ah, você consegue ter tipo um roadmap do quanto o seu produto foi evoluindo, foi entregando e tudo mais. Principalmente quando aqueles produtos grandes de empresa, produto de software mesmo, é bem bacana. E aí a gente também tem a opção board, que é a minha queridinha, que é basicamente um trello. Eu vou tentar não falar do trello, mas não dá porque é o que todo mundo usa. Então é um trello, é isso aí. Que basicamente é um trello e você também tem a opção de tipo, ah, é o backlog de um team. Se você fala backlog, o semblante já muda, já fica meio triste de todo mundo. E também tem a questão das features, tipo, ah, o desenvolvimento das features que a gente tem dentro ali da nossa squad. e se hidrata. voltando, a gente tem o voltar para a opção de board. E aí a gente vai ali na opção de create board. Vai demorar um pouquinho e ele vai criar as três colunas mais famosas da internet, se você já usou trello alguma vez na vida. que é basicamente a coluna de to do, que é essa coluna aqui, a coluna de in progress e a coluna de doni. Traduzindo para o português brasileiro, to do é as coisas que você ainda vai fazer. No caso de repositório de estudos, coisas que você ainda vai estudar. In progress, seria coisas que você está estudando no momento. E doni seria coisas que você vai estudar no futuro, por exemplo. Ou que você já estudou, no caso, perdão. Aí, beleza. Você tem algumas opções para criar tarefas nesse board. A opção 1 é você vir nesse botão aqui, add item, e aí você coloca, tipo, você coloca o que você quiser ali dentro dessa sua tarefa. Então, por exemplo, eu quero colocar, eu sei zero de front-end, então eu vou colocar as coisas aleatórias. CSS. Aí, beleza. Se você colocou no backlog ali que você vai estudar CSS, você pegou, vou estudar CSS. aí já foi para um in progress, tipo, estou estudando CSS. Ah, terminei de estudar CSS, você vai para a dona. Mas convenhamos que não é muito legal ficar ali, ai, criando na mão a tarefa, e ficar arrastando o negócio por negócio. É chato, é bonitinho, mas é chato. Aí, tem o jeito mais legal de fazer isso, que é por meio das nossas queridas issues. A gente vai voltar aqui umas telinhas. Vai vir em issue. Então, por exemplo, é de micro front-end, como eu disse, eu sei zero de front-end, então, perdoa se eu falar alguma coisa errada. Vamos lá. A gente vai criar tarefas para as coisas que a gente tem que estudar de micro front-ends. Então, vai ter a tarefa lá, sei lá, CSS mesmo. CSS é o terror do back-end, tá? Então, não estranho que eu falar muito CSS. Aí, você vai colocar o projeto, que ela faz parte, que no caso, eu não coloquei nome no projeto, peraí, eu vou ter que colocar, porque isso não é fácil de achar qual que é. O segundinho, segundinho, era E, colocar Campus Party no nome do projeto. Porque tem vários sem título, aí eu não vou saber qual que é o de agora. Campus Party. Aqui. Acho que foi. Foi. Beleza. A gente agora vai. Foi. Aí, voltando, a gente vai lá e vai criar uma issue para o projeto Campus Party. Então, vamos lá. New issue. CSS. Ele até salvou o que eu estava fazendo, o negócio inteligente, a Sketch Hub. Aí, beleza. O projeto que eu quero é da Campus Party. Ah, qual que é a label dela? A label é, sei lá, CSS. Você pode criar uma nova label. A label, basicamente, é uma forma da gente deixar, tipo, uma corzinha no negócio ali que a gente está mexendo. Aí, beleza. Label CSS, projeto Campus Party, submete a issue. Ah, Camila, eu também vou ter que estudar, sei lá, Angular. Eu estou olhando para o lado do tempo. Texto da Angular, é a mesma coisa, coloca lá em Campus Party, tudo certinho. 15 minutos. Ah, beleza. Coloca lá projeto Campus Party, coloca label se quiser, não vou colocar agora porque, vocês já viram como é que coloca. Aí, cria mais uma issue chamada, sei lá, outra coisa de front-end. Testes. aí, cria ali também o issue para a parte de testes. Aí, coloca projeto Campus Party, tudo mais, submete a issue, sucesso. Aí, enquanto ele está criando, eu vou tomar água. Aí, beleza. tá, Camila, até agora entendi que é um projeto lá que você cria issue, mas como que isso funciona? Vamos lá. Tudo que você for estudar, você vai começar, tipo, a criar uma lista que você tem que estudar. Por exemplo, eu vou puxar para o back-end agora porque senão eu não vou saber falar. Você quer fazer uma API em Java, eu sou do Java, perdão. Aí, tipo, a primeira coisa que você tem que aprender é orientação a objetos. Aí, você coloca lá issue para cada pilar da orientação a objetos. Ah, você também vai ter que aprender Java, API útil do Java. Você coloca lá que você tem que aprender as APIs do Java. Ah, eu tenho que aprender Spring Web e Spring Data. Você vai lá e cria uma issue para cada coisa que você tem que estudar. Basicamente, vai virar um roadmap de estudos e issue do GitHub. Essa parte é mais chata porque você vai ter que ficar criando coisinha por coisinha, mas depois fica legal, prometo. Aí, beleza. Finge que você criou 30 issues aqui. Então, você tem que estudar de microfrontings ou de Java porque Java é legal. Aí, a gente vai vir na parte do código que aí, basicamente, a gente vai colocar um readme que é o arquivo mais fácil para eu criar nesse momento. E aí, vamos fingir que o arquivo readme é o arquivo que a gente vai estar colocando um estudo de CSS. Então, vai ser meu estudo e de CSS. Aí, aqui, você vai colocar um monte de coisa do que você aprendeu de CSS, que aqui, claramente, eu não vou fazer isso porque eu não sei CSS. Pode falar. Zoom? Ah, tá bom. Perdão. Melhorou? Valeu. Beleza. Você vai colocar o conteúdo do que você está estudando ali. Por favor, não no readme, é porque aqui pela interface gráfica é mais fácil de eu mexer. Aí, beleza. Você vai colocar tudo que você estudou. Aí, você vai lá e... Cadê a opção de commit? Está em algum canto. Commita. Está no cantinho. Vai lá. Commit Change. Aí, beleza. Você coloca uma mensagem de commit bonita. Finge que eu escrevi uma baita mensagem de commit semântico do que eu estudei aqui. Aí, você vai lá e commit. Aí, beleza. Você pode comitar direto na Branch Man. Só que, lembrando que eu falei ali de não, vamos trabalhar com versionamento de código, ramificações do projeto e tudo mais, a gente vai criar uma nova branch para uma nova coisa que a gente está estudando. Então, ah, eu me aprofundei mais ainda no estudo de CSS. Então, eu vou criar uma outra ischa para eu falar mais um pouco ainda de CSS. Então, vai ser a Branch CSS. Aí, novamente, você vai lá e edita seu arquivo. Aí, lá, meu estudo de CSS. Agora, vai. Vai. Beleza. Commita. Finge que eu coloquei uma mensagem bonita e comita direto na Branch CSS. Aí, beleza. Como que o que eu escrevi aqui vai se vincular com a ischa e vai se vincular com os projetos? Agora, é a parte que fica legal, prometo. A gente vai lá nas ischas. A gente vai abrir a pull request, na verdade. A gente vai lá nas ischas. E aí, a gente vai lá na opção compare pull request. Relembrando lá o que eu tinha falado no começo da apresentação, pull request é a solicitação de juntar um código com o outro. Então, basicamente, eu quero juntar a minha branch CSS com a minha branch main. Aí, tipo, eu escrevi um monte de coisa ali como CSS é lindo, maravilhoso, mentira. E tudo mais. Coloquei altos conteúdos ali. A Natália fica até triste com a favor do CSS. Todas as explicações ali do CSS. Aí, eu vou lá e crio a pull request. Só que aí, qual que é a parte legal? A gente, primeiro, vai vincular qual que é o projeto. Campus Party. E aí, a gente vai criar a pull request aqui. E aí, como que isso vai se vincular com a minha issue e tudo mais? A gente vai vir aqui nessa opção aqui embaixo. Se tiver em português, provavelmente, vai estar em desenvolvimento ali escrito. Que, basicamente, vai estar, ó, se você fazer esse merge, vai fechar alguma issue ou algumas issues. Só que aí, lembra que tudo que eu tenho que estudar eu coloco como tarefa que é uma issue? Então, eu vou lá e vinculo, basicamente, a minha issue de CSS. Tá. Beleza. Aí, eu vou lá. Finge que eu mesma revisei meu código. Eu mergei a minha pull request. Não faça isso na empresa, pelo amor de Deus. Pô, né? GitHub é tão rápido que não dá tempo nem de tomar água. Aí, beleza. Você vai mergear seu código. Você juntou o código da Brand CSS com o código da Brand Man. E o que que isso tem a ver com a parte de projetos? A gente vai lá na Campus Party. Vocês vão ver que tudo que era de CSS, magicamente, foi pra coluna de Doni. Então, a gente não teve que fazer aquele trabalho chato, aí eu uso outro termo, mas, né, tá gravando. A gente vai fazer aquele trabalho chato de ficar arrastando do to-do, aí do to-do vai pro in-progress, do in-progress vai pro Doni. Porque eu, pessoalmente, eu sempre esqueço de fazer isso. Tipo, eu já usei tudo que é ferramenta de produtividade e organização. Vocês imaginem que eu sou meio chata duas ferramentas pensarem. Eu já usei e eu sempre ficava esquecendo de atualizar o status de uma coisa pra outra. Então, aqui, como a gente vai mexer com coisas mais do nosso universo de desenvolvimento, a gente vai lá, cria issue, 300 issue lá que a gente tem que estudar pro nosso roadmap. A gente vai lá, cria pull request com o conteúdo do que a gente estudou. Então, muito importante, tem que fazer a pull request, tá? Tipo, ah, Camila, mas é um repositório de estudo, tudo mais. Não precisa ficar criando pull request. É bom, porque a pull request vai fechar issue. Então, você vai lá, cria pull request, merge aí a pull request, a tarefa vai pra Dona. Então, é basicamente assim que vai funcionar. Então, por exemplo, se eu concluísse meus estudos de Angular, era só ir lá, fazer a pull request, apontar que eu ia fechar issue lá com o conteúdo de Angular e já ia pra Dona automaticamente. Então, a grande mágica do GitHub Projects é que é isso. Você vai ter na mesma ferramenta onde você vai hospedar os códigos que você estudou, as documentações de algo que você estudou e também você vai ter, tipo, as coisinhas indo lá, avançando pra coluna de Dona e bonitinha. Aí, só um ponto lá que tá acabando meu tempo, você também pode criar mais uma tabela, tipo, desistir. Não quero mais estudar isso. Você pode criar a tabela desistir, que seria onde eu colocaria o CSS, obviamente. Abafa. Aí, beleza. Eu vou voltar aqui pro meu slide, que a gente já tá no limite. Aí, aqui no slide, depois eu vou postar nas minhas redes sociais, então sigam lá, Camila Code, posta a história da palestra, por favor. Tinha todos os prints ali do GitHub Projects, aí vocês podem fazer no passo a passo também. Vai, meu filho. Avança, 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 avança. Vai. Eu tava preparada pra não dar certo alguma coisa, vocês viram, né? E isso, nesse QR Code tem todas as minhas redes sociais, tem, tipo, os cursos que eu dou, tem a minha mentoria que eu também vou abrir agora, tem, tipo, os slides da palestra, tem, tipo, todos os slides, tem lá, tipo, no Speaker Deck também, vocês podem consultar. Então, vocês podem escanear aí que vai ter tudo que é minha rede social e tudo mais. Aí, antes de vocês verem embora, que eu sei que vocês verem embora, eu ia pedir só uma coisa pra eu tirar uma selfie com vocês aí atrás, rapidinho. Aí vocês fazem umas caras de super animados, vocês aprenderam pra caramba, sabe? Pera aí. Pera aí. Aqui. Ai, cadê vocês? Eu acho que vocês não estão aparecendo. Ai, meu Deus. Pera aí. Agora sim. Aí, pode ser. Pera aí, moço vai tirar. Obrigada, moço. Eu vou abaixar que foi melhor, eu acho. Pera aí. Faz a cara de animado. Foi? Isso. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento, quer falar mal do CSS, alguma coisa? É ali no microfone. Nath, perdão. Oi. Oi. Vou só pegar agora, mas pode perguntar. Tá bom. Eu nunca utilizei o que tinha project. E a minha dúvida é a seguinte, se eu crio issues, essas coisas em um repositório que eu tô compartilhando com outras pessoas, todas elas vão ver as tarefas que eu adicionar, né? É só isso mesmo. Isso. Se você cria num projeto público ou projeto, tipo, de empresa, todo mundo vai ter acesso. Aí, tipo, se for um projeto, ah, estudo meu, que eu não quero que ninguém veja, aí você pode, tipo, deixar o projeto privado, que aí as issues também vão ficar privadas. E aí você também consegue, tipo, atribuir pra uma pessoa, tipo, ah, é um repositório de estudos coletivo. Tipo, todo mundo vai lá e sabe o que tá estudando. Aí você pode atribuir, ah, essa issue, você, qual que é o seu nome mesmo? Qual que é? Talita? Tipo, ah, essa issue, eu tô meio surda, gente. A Talita vai lá e vai estudar sobre Java, não vou falar CSS dessa vez. A Talita vai estudar sobre Java, você coloca a issue pra você. Ah, esse ponto aqui, outra pessoa vai lá estudar, ela coloca aqui, ela vai ser responsável por aquela issue e ela sobe o código também. Então, vocês podem compartilhar as issues de um mesmo projeto, subir tudo ali no mesmo GitHub e aí fica lindo. Mas o projeto é público, a issue é pública. Infelizmente, até onde eu sei. Mais alguma pergunta? Questionamento, falar mal de CSS, qualquer coisa. Ou de Java também, pra não falar que eu tô fazendo um bug com CSS. No Angular, ele tá em... bem... acho que sem status. Se eu comitar naquele issues, ele já vai pra em andamento? Ou ele continua naquele sem status? Ele vai continuar em sem status, porém, se você abrir a pull request, assim que você abre lá, que você vincula no projeto, tipo, ele tem opção lá, ah, sem status, aí você consegue mudar pra to do, ou pra em progress na mão. Então, tipo, ah, eu não quero ficar abrindo issue. Você pode, tipo, vincular direto na pull request também, que aí quando fechar pull request, mergear no caso, ele vai avançar também, a opção. Mais alguma dúvida? Pergunta, questionamento, falar mal de alguma ferramenta, de tarefas do trabalho? Acho que não. Encerrou então? É isso, gente. Obrigada. 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 Obrigado.